Vou mostrar agora pra vocês que dois grupos rivais de mulheres brigaram na rua e foi esse o tema que abriu o Brasil Gente DF de hoje. Três delas acabaram esfaqueadas e uma vai responder por tentativa de homicídio. Desenrola na tela, Neto. As imagens foram feitas pelos moradores da região, perto do restaurante comunitário da cidade estrutural. A selvageria começou depois de um desentendimento entre duas adolescentes de 14 e 15 anos. Um olhar trocado e olha no que deu. Todo o desentendimento se iniciou com duas adolescentes. Uma delas saiu pra fazer uma compra e acabou olhando atravessado pra uma jovem que estava na rua. Ela não gostou e acabou retrucando com um gesto obsceno, o que motivou a briga entre as duas. A porrada comeu solta. As envolvidas se estapeiam, puxam cabelo e rolam no chão. Até que a mãe de uma delas tira uma faca e esfaqueia três mulheres. Uma das jovens teve uma lesão grave e precisou ser hospitalizada e internada. Todos os envolvidos vieram para a oitava delegacia de polícia e deram depoimentos. Eles responderão por lesão corporal e vias de fato. Já a mãe de uma das meninas, autora das facadas, foi atuada por dupla tentativa de homicídio. Um crime por motivo fútil. Só no ano passado, a estrutural teve 30 casos de tentativas de homicídio. Como o crime foi no domingo e não teve flagrante, agora a delegada do caso vai pedir as prisões dos envolvidos.